Vamos ler a palavra. João capítulo 19, versículo 28, diz assim, se quiser a banda ficar pós-cordificado para acompanhar a palavra, por gentileza, quando for sua banda, enquanto nós lemos, eles calmamente vão se organizando. Versículo 28, diz assim, Quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado, pode se assentar, está consumado. Já foi consumada a sua vitória? Há dois mil e vinte e um anos atrás, já foi feito, já está consumado, já está consumado. Mas no princípio, pode se assentar, quem tiver que se assentar, tem duas, tem mais lugares, se assente. No início, Adão foi destituído da glória de Deus. Adão desobedeceu a Deus, Adão e Eva. E na natureza de Adão entrou o pecado e a corrupção. No corpo entrou a doença e a morte. O salário do pecado é a morte. E Adão teve esse salário, a morte. A morte espiritual, a morte física também. E todos nós, já nascemos debaixo disso. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Nenhum sequer consegue. Então, a nossa natureza é pecaminosa de nascença. Muitas vezes a gente fica preocupando, porque eu não consigo mudar. A nossa natureza é corrupta desde nascença. Davi disse assim, minha mãe me concebeu em pecado. Porque desde o ventre já tinha essa natureza. A nossa natureza. Nosso corpo é sujeito a doença e a envelhecer. Nós ficamos doentes por causa do pecado. Nós envelhecemos, envelhecemos e aos poucos, aí para o caminho da morte. Envelhecemos por causa do pecado. Tudo isso estava em Adão. Imperfeito, como nós somos imperfeitos. Mas teve que um perfeito, um sem pecado. Um completamente oposto, que obedeceu a Deus em tudo. Um cordeiro imaculado. Jesus Cristo, nosso Senhor. Como sacrifício em nosso lugar. Para perdoar, para perdoar os nossos pecados. Para mudar a nossa natureza, para ter a natureza divina. Um caráter novo. Para nos dar o Espírito Santo. Para nos dar uma vida abundante aqui na terra. E também a salvação eterna. Jesus morreu para tirar tudo aquilo que o pecado nos trouxe. Tudo aquilo que estava em Adão. E nasceu comigo e com você. Foi pago lá na cruz. Hoje você pode ser livre do pecado. Você pode ser perdoado. Você pode ter uma natureza celestial. Um caráter novo. Segundo o caráter de Deus. Tem o Espírito Santo. O próprio Deus habitando em você. Você pode ter uma vida diferente aqui na terra. Uma vida transformada. Uma vida feliz. E ser salvo do pecado. Do inferno e da morte. Porque Jesus ele venceu. Se Adão teve um salário como morte. Aquele que está em Cristo tem o salário da vida. Se Adão tem doença. E coisas ruins. Como salário. Como herança. Em Cristo nós temos uma vida vitoriosa. Uma vida diferente em Cristo. Pelo sacrifício que ele fez. Isaías 53 diz que Jesus tomou sobre si. Ele tomou sobre ele. Ele pegou para ele. A mão de chão completa do seu pecado. Do meu pecado. Foi tudo para ele. Quando ele estava orando no Getsemane. Ele orou a Deus. E quando ele estava orando os nossos pecados. Foi sobre ele. As nossas enfermidades. A nossa doença. Toda consequência. Da corrupção e do pecado. Da nossa natureza. Foi para Cristo. Tanto do corpo. Quanto da alma. Tanto física. Quanto do coração. Ou quanto da mente. Aquilo que nós não podemos. Ele pode. Aquilo que domina a mente. Aquilo que leva a cativo dentro da mente. As emoções que você vira escravo. Aquele pecado que você não consegue. Se livrar. Jesus pagou o preço para que você seja livre. Liberto. Livre. Por amor. O que está escrito em Isaías 53. Versículo 3. Sobre o que Jesus fez. Era desprezado. E o mais rejeitado. E o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. E experimentado nos sofrimentos. Sofrimento. É o estágio avançado de uma dor. Quando a profunda se chama sofrimento. E como um quem o homem escondiu o rosto. Era desprezado. E não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente. Ele tomou. Ele pegou de você. Ele tomou. Ele quis. Foi voluntário. Foi por amor. Ele tirou de você. E levou sobre ele o fardo. Do pecado. O castigo. A doença. E a morte. E todo tipo de acujação. Jesus tomou. Sobre si. As nossas enfermidades. As nossas dores físicas. E da alma. Ele levou sobre si. E nós o consideramos por aflito. Ferido de Deus. E oprimido. Está escrito. Tudo que eu estou falando aqui. Está escrito. E o Senhor Jesus. Levou o castigo. Para nos trazer a paz. Que castigo foi esse? A morte de cruz. Não. Essa foi sua maior parte. Antes disso. Ele recebeu uma outra pena. Que. Só criminosos. Que fizeram coisas graves. Recebiam. Na lei humana. Chamava a punição. Verberatio. Os açoites. Porque a crucificação. Que foi a morte dele. Não foi a pior parte. A pior parte. Foi uma punição. Daquilo. Daquilo que ele não cometeu. Que crime ele cometeu. Que pecado ele cometeu. E ele foi condenado. A ser espancado. Açoitado. E ele foi moído. Pelas nossas transgressões. Antes da crucificação. Ele foi despido. As suas vestes. Como está escrito. Foi até rasgado. Em quatro partes. Foi amarrado. Foi amarrado. Em um tronco. Em um poste. Ou em uma estaca. E amarrado. E sem suas vestes. Com as costas nuas. Começou a sessão. Do espancamento. Chicoteado. Açoitado. Com um chicote. Que tinha mais ou menos. Nove. Cordões de couro. E na ponta. Desse chicote. Tinha pedaço de ossos. Chumbo. Metal. Para que cada açoitada. Tirasse pedaços da carne dele. Conta comigo. Quarenta chibatadas. Assim. Nas costas. Com a ponta arrancando a carne. Será que os ossos foram expostos? Eu não sei. Além de Judeu. Manda quarenta menos um. Mas os romanos. Eles eram cruéis. E foi nesse estado. Com o corpo rasgado. Sangrando. Que ele levou a sua cruz. Primeiro teve essa sessão toda. Ele foi morrido. Realmente. Pelas nossas transgressões. Isaías. Cinquenta e três cinco. Diz assim. Mas ele foi ferido. Por causa dos nossos pecados. Pelas nossas transgressões. Ele foi ferido. Dessa forma. E foi morrido. Sabe o que é morrido? As costas dele tiraram pedaços de carne. É como morrer da sua carne. Não tinha mais carne. Tinha buracos. Buracos. Ele foi morrido por causa dos nossos iniquidades. O castigo estava sobre ele. Esse castigo. Estava sobre ele para te dar a paz. Para nos dar a paz. E pelas pisaduras de Jesus nós fomos. Já foi. Charado. Já foi consumado. Já foi consumado. E a profundidade. Das dores do Senhor. Eu não sei. Nem surar. Mas aqui eu descrevi. Um pouquinho. Do que está escrito. E a humilhação dele pública. E ele foi considerado. Aflito e ferido de Deus. E oprimido. Ele foi castigado no meu lugar. Eu merecia. Você merecia. Jesus não merecia. Mas ele quis. Ele foi voluntário. Porque desde que o mundo foi criado. Já existia um plano de resgate para você. Antes que você nascesse. Já tinha um plano de Deus na sua vida. Um plano de amor. Um plano de resgate. E onde nós vamos. Esse plano foi finalizado. Qual era o plano de salvação. De perdão. De vida nova. De transformação. De devolução da sua alegria. De restituição da sua vida. Um plano novo. E quando Jesus disse. Está consumado. Que quer dizer. Ao pé da letra. Está completamente acabado. Completamente pronto. O que está completamente pronto. Está pago. Completamente. O preço pela sua vida. Está pago. Agora. O preço pelos seus pecados. Quando ele disse. Está consumado. Ele disse. Está feito. Já fiz a obra completa. Na sua vida. Quando Jesus disse. Está consumado. Ele falou. Está pronto. Finalizado. Completamente pronto. O propósito. Que eu vim. Eu cumpri. Perfeitamente. Na vontade de Deus. Por você. Eu fiz. Aquilo que você não consegue. Jesus é perfeito. Naquilo que você é imperfeito. E ele te dá. Ele dá. Já está pronto. É só você receber. Assim. Porque eu não entendo. Esse amor. Eu não entendo. O que ele fez. Eu não faria. O que ele fez. Eu não entendo. Porque eu não consigo. Compreender. Eu não faria. Eu não faria. O que ele fez. Eu não faria. Mas ele fez. E agora. Ele me deu. De graça. Pela graça. Ele ofereceu. Para mim. Eu simplesmente. Sem entender. Aceitei. Eu simplesmente. Aceitei. Eu recebi. Eu recebi. O perdão. Pelos meus pecados. Eu recebi. A paz. Dentro da minha mente. Na minha vida. Na minha casa. Eu simplesmente. Recebi. A alegria nova. No lugar da tristeza. Eu recebi. A felicidade. Nessa terra. Foi isso. Que ele nos deu. Na cruz. Não aceite. Não aceite. Sofrer. Não aceite. Ser condenado. Não aceite. O diabo. Dizer na sua mente. Você não é justo. Você é indigno. Você não pode. Não aceite. Que nada. Roube. A tua paz. Nem a tua alegria. Não tem preço. Porque o preço. Foi pago na cruz. A paz não tem preço. A alegria não tem preço. A felicidade não se compra. Se recebe de graça. Se recebe. De graça. Completamente. A nossa vitória está. Pela fé em Deus. Mas tem algo que eu quero falar. Nessa fé. Se você não tiver desclarecido. Se você não tiver desistido. Você vai receber essa paz. Essa vitória. E essa vida. Porque também está escrito. Hebreus capítulo 10. Versículo 36. Porque necessita de perseverança. Perseverança. Continuar. Fidelidade ao propósito de Deus. Que é Jesus Cristo. Para depois. Feito tudo na vontade de Deus. Alcançar a promessa. Essa promessa está na cruz. Mas precisa perseverar. Precisa fazer na vontade de Deus. Para alcançar o que você espera. Para alcançar essa paz. Esse amor. Para alcançar a vida abundante aqui na terra. Porque eu só alcancei. Quando eu conheci Jesus. Entreguei a minha vida para Ele. E o obedeci. Aí eu herdei. Isso é minha herança. É meu puro direito. Adquirido naquela cruz. Aí Ele disse. Está consumado. Eu falei. É meu. Eu quero. Eu tomo posse. Eu herdei. Me dá o que é meu. Me dá o que é meu. Eu recebi a minha salvação. Agora eu quero a minha vida abundante. O Senhor me fez de graça. Agora eu quero os meus direitos. Os meus direitos. Está consumado. Está consumado. É para aquele que entrega a vida ao Senhor Jesus. Que entrega tudo. Que diz. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. E eu vou segui-lo. Ele bateu na porta do meu coração um dia. Porque alguém orou por mim. Porque alguém jejuou por mim. Porque alguém fez foto no altar por mim. Porque eu tinha alguém na terra que me amava. Alguém que se importou com a minha vida. Como eu me imagino que alguém se importa com a sua. Porque você está aqui. Alguém te amou também aqui na terra. Alguém te ama aqui na terra. Alguém se importou. E um dia te convidou. Um dia me convidou também. E quando me convidou. Eu rejeitei. Mas um dia eu prestigiei em sofrimento. E eu disse me leva. Eu vou. E ele me levou. O meu irmão me levou. Ele me levou. Há 17 anos atrás. E eu conheci Jesus. E eu. Abri a porta do meu coração. Imagina que orgulho. Eu abri. Ele tinha que me provar. Que ele era Deus. Eu tinha que me provar. Você acha que falando tudo isso. Ia me convencer. Mas um dia eu não tinha mais chão. Não tinha mais nada. Eu não tinha outra alternativa. E quando eu ouvi uma palavra. Eu entreguei a minha vida. E não quero de volta. E quando eu entreguei. Eu recebi. Eu não sabia. Não era eu que estava entregando a vida. Era eu que estava recebendo a vida. Eu estava entregando a minha tristeza. E recebendo alegria. Eu estava entregando os meus problemas. E recebendo vitória. Eu estava entregando a minha confusão. Foi a minha preocupação. E eu estava recebendo a solução. E 17 anos se passaram. E agora. Chegou a sua vez. Chegou a sua vez. De ouvir uma palavra dessa. Entregar a sua vida. E seguir a Jesus. Para tomar posse de tudo isso. Ele está batendo assim. Na porta do seu coração agora. Se você abrir. Ele vai entrar. Se você abrir. Ele vai transformar. Se você abrir. Ele vai fazer você prosperar. Se você abrir. Ele vai te dar uma vida abundante. Se você abrir. Ele vai transformar a tua família. Se você abrir. Ele vai te dar paz. Que é sede a todo entendimento. Se você abrir. Se você abrir. Ele vai te dar a felicidade. Que você tanto busca. E não encontrou. Porque está nele. Porque por ele. E para ele. Foram feitas todas as coisas. E sem ele. Nada podeis fazer. Amém. Fique de pé. Porque Jesus está batendo. Na porta do seu coração. Aí onde você está. Fecha.